A prática de exercícios físicos pode evitar ou retardar o surgimento de muitas doenças. Mas na correria do dia a dia, infelizmente, a saúde mental e a psicológica tem sido deixada de lado. Segundo especialistas, sair do sedentarismo apresenta como uma grande alternativa para que as pessoas evitem o estresse, por exemplo. Já está comprovado, o hábito de se movimentar aumenta a força física, a disposição e melhora até o sono. Cuidar do corpo, ganhar condicionamento físico, chegar a um biotipo idealizado. Tudo isso é resultado da prática disciplinada de atividades físicas. Mas manter o corpo em constante movimento também é um importante aliado para a saúde mental e emocional. A vendedora Thais é mãe de dois filhos e encontrou na academia a fórmula de aliviar o estresse do cotidiano e manter o equilíbrio. Eu estava assim com sobrepeso, hoje eu me vejo com um corpo totalmente diferente e buscando cada dia melhorar mais e mais e mais. Ah, quando você chega aqui desanimada, você começa o primeiro exercício e você está desanimada ainda, né? Mas aí depois a animação é outra, né? Então você chega aqui e aí você já começa a querer pegar os pesos todos da academia e joga o estresse para fora, né? É, desconta tudo nos pesos. Com a loucura da rotina, com um relógio que parece correr cada vez mais rápido para muita gente, a atividade física acaba sempre ficando para depois. Mas estudos científicos e até mesmo a própria Organização Mundial de Saúde alerta que é necessário sim se movimentar. É importante que essa atividade seja feita algumas vezes na semana para evitar até mesmo que a pessoa sofra futuramente de algum tipo de transtorno mental. Então todo movimento, ele expressa algo global dentro do nosso organismo. Então quando eu movimento o meu braço, quando eu movimento a minha perna, esse movimento é consciente. Então ele exerce efeito neuromodulador. O que é um efeito neuromodulador? É quando eu faço algo no meu corpo e isso exerce uma função no meu sistema nervoso. Então já existem muitas comprovações de que o exercício exerce liberação de substâncias no nosso sistema nervoso central que ajudam a controlar a ansiedade, controlar o estresse e até combater preventivamente o surgimento de algumas doenças. O pós-doutor em educação física explica que a academia possibilita uma forma mais completa de exercitar o corpo, mas há outras formas de ativar os hormônios necessários para o corpo e a mente. Então aquele que não pode estar na academia, ele tem que se movimentar da maneira que puder. Se você não pode treinar, pelo menos comece com uma caminhada. E a maior vantagem que eu vejo de fazer uma academia é que nós temos aparelhos ergonomicamente desenvolvidos para adaptar a qualquer situação. Então às vezes a pessoa tem uma lesão no ombro, uma lesão no quadril, os aparelhos eles conseguem ser adaptáveis para que a pessoa consiga exercitar. O psicólogo Bruno Vilar explica que com o corpo e a mente trabalhando em harmonia, os bons resultados vêm. A atividade física, a gente pode considerar ela tanto como um fator de prevenção, como um fator de manutenção das pessoas que querem manter a sua saúde mental. Nem que seja uma caminhada, umas três vezes por semana, a pessoa precisa exercer a atividade física, porque a atividade física ela vai produzir neurotransmissores que vão estar ligados ao prazer, às sensações de bem-estar, que vão consequentemente prevenir transtornos mentais e vão também ser um fator de manutenção para as pessoas que já passam por algum tipo de transtorno. Então às vezes a gente vai fazer um fator de manutenção para as pessoas que já passam por algum tipo de transtorno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.